Tá bem, lá vou eu, tenho boa nadadeira Isso aqui é bem melhor do que uma grande banheira Pra onde eu vou, não sei acertar Só vou circulando até me cansar Assim é pra frente, sem problemas Posso nadar mais melhor que uma raia Eu nado no mar como ando na praia Livre da concha que me aprisionou, olha o mar Sou eu sim Aqui estou No momento, nesse mar Já me sinto que estou no meu lar E vivo curtindo o que vão ser sereia Já não ter meus pés, sempre sujo de areia No momento, tão legal Já me sinto que estou no meu lar Isso é mais, muito mais do que eu sempre quis No momento, eu me sinto tão feliz Quase te amesquecito Que eu fiz te ar No momento, realizei tudo aquilo que tanto sonhei Pra mamãe, eu diria o mar é meu lar No momento ou pra sempre, sol do mar Eu te procuro tanto No momento, no momento, no momento que eu te achar Eu vou te abraçar bem forte assim Vamos cantar a canção do mar Vamos cantar para sempre, sol do mar No momento, eu te quero ser Não, eu te quero ser No momento, eu te quero ser Não, eu te quero ser